Oi, meu nome é Agnaldo Gomes e sou docente formador de literatura no Prevup da UPE. Aqui vai uma dica preciosa para quem estuda literatura com foco no Enem. Trata-se da interpretação de texto. A interpretação de texto é uma habilidade fundamental para todas as provas do Enem e inclusive para a prova de literatura, pois é crucial entender e desenvolver o que os textos solicitam. Contudo, ao se preparar para a literatura, é importante prestar atenção em certos aspectos que podem ser complicados. Esses aspectos incluem figuras de linguagem, subjetividade do texto, significado das palavras em determinados contextos, atemporalidade do texto, funções da linguagem, linguagem no verbal e trecho de músicas populares brasileiras. Por exemplo, as figuras de linguagem são um tema extenso. Para se preparar bem para o Enem, é essencial entender como cada uma funciona e reconhecê-las nas leituras. No exame, é comum encontrar pelo menos uma questão que exija a identificação de figuras de linguagem. Portanto, é necessário dominar termos como prosopopeia, ironia, sinestesia, hipérbole, entre outros. É isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Bons estudos e sucesso!